O Coral Infanto Juvenil Talentos da DM Escola de Música de Farroupilha apresentou canções durante a visita do governador do Rotary Distrito 4700 no dia 7 de novembro de 2017. Luís Acorce e sua esposa Joana Maria Provin Acorce conheceram o projeto juntamente com integrantes do Rotary Clube Farroupilha Centro. A TV Cidade Farroupilha esteve presente e registrou os principais momentos da visita do governador do Rotary Distrito 4700. Uma ilha onde o homem nunca lapisou. E esta ilha tem um segredo, mas eu não vou contá-lo. Vou apenas lembrar desta ilha, onde a minha alma encontra a natureza de Deus. Cantarei hinos de louvor, mas não anunciarei as suas maravilhas, porque o homem nunca lapisou. o homem nunca lapisou. O homem nunca lapisou. O homem nunca lapisou. E nunca lá pensou Não há entregadas ou filha Só a mão da minha filha Minha filha Minha filha Eu sei que eu existo uma ira Hoje, homem, nunca lá pensou Não há entregadas ou filha Só a mão da minha filha Minha filha Minha filha Vou guardar você em segredo Vou sentir quando eu parte Mas te trago na lembrança Quando o céu me vê sorrir Eu sei que eu existo uma ira Onde o homem nunca lá pensou Quando a culpa vem até se partia É ter a altura do dia, 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 dia Eu sei que eu existo uma ira Onde o homem nunca lá pensou Eu sei que ela parece ilofia Mas ela vai ser só minha Minha filha 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 Vou sentir quando eu parti, mas te trago na lembrança, quando o céu me fez sorrir. Eu sei que existe uma ilha, onde o alvo me encontrou, eu sei que ela parece ironia, mas ela vai ser só minha, 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 minha. Eu sei que ela parece ironia, mas ela vai ser só minha, 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 minha. Eu sei que ela parece ironia, mas ela vai ser só minha, minha, minha. Por um dia. Eu não quis dizer você, não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente. E tudo mudou, você diz não saber o que eu fiz errado. E o meu erro foi ver, e estar ao seu lado bastaria. Eu queria, ó meu Deus, era tudo o que eu queria, eu dizia seu nome, não me abandone, mesmo que eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, eu conheço seus passos, eu vejo seus erros, não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chamem, não me chamem, não me chamem de Vegas. E o meu erro foi ver, que disser ao seu lado bastaria. Ó meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não me abandone Já Então, o que a gente vai fazer? A gente sempre inicia os nossos encontros com oração Sempre, né? Então, eu digo assim que a gente é o coral, infanto, juvenil, talento Não é de coral, é do Espírito Santo Porque, sim, a divina providência é que ela funciona numa beleza rica Uh, 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 uh Sempre, então assim, realmente a gente sabe assim que o bem está sempre ligado ao bem Onde o amor, o bem está presente, Deus está presente, a vida está presente Então, é tudo tão bom que a gente só tem a agradecer a Deus por esses 14 anos Pelas pessoas, pelas pessoas que nos acolhem, pelas parcerias, né? O aleluia serve muito pra gente agradecer Porque o que a gente passa pra eles? Que a gente não tem só o que pedir A gente tem que agradecer Por acordar, a gente tem que agradecer Porque mais um dia Pela dor do pé, eu te ofereço essa dor Vamos lá E assim a gente vai levando a vida Então, aleluia que ela seja o nosso agradecimento É a nossa oração, então Tá? Vamos lá Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te reter Glória e aleluia 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 Tudo pode vier me derrubar Firmado em ti eu restarei Pois Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No bar ou no monte adorarei A Ti eu canto glórias e aleluia 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 Aqui na TV Cidade nós conversamos com o Luiz Acorce, governador do Distrito 4700 do Rotary, também visitando os dois clubes de serviços aqui no município de Farroupilha. Primeiro momento, Luiz, antes de falarmos sobre o evento aqui na DM Escola de Música, a tua visita, enfim, ao poder público, ao município de Farroupilha e aos nossos dois clubes de serviços. Cumprimentar os ouvintes. Para nós é um prazer muito grande estarmos na cidade de Farroupilha, visitando os dois clubes de Rotary. E acompanhando também o serviço prestado por eles à nossa comunidade. Mas principalmente também agradecer a essa comunidade que tanto tem colaborado com os clubes de Rotary e diretamente também com a comunidade de Farroupilha. Conhecendo bastante dos projetos que os dois clubes aqui realizam, eles têm uma identificação muito forte com a sua comunidade? Com certeza. O trabalho do Rotary nada mais é do que ajudar a unir as pessoas em favor dos que mais necessitam do seu acompanhamento e nas suas tarefas diárias. Ou seja, quando precisa de algum trabalho na escola, que seja ajudado as escolas, quando é as entidades que têm algum problema, que sejam ajudadas as entidades, para que as pessoas que participam e que são integradas a essas entidades sejam beneficiadas diretamente com o trabalho da comunidade, porque o Rotary é um intermediário para que as coisas aconteçam. O contato com o Poder Público, também com algumas entidades que tu estás visitando, o que te chama a atenção? Me chama a atenção que as pessoas estão unidas para o bem da comunidade. E um chamamento especial que a gente faz é que quando tem as promoções organizadas pelos clubes de Rotary, que a comunidade continue colaborando para que esse lucro, em termos financeiros, sejam direcionados para as entidades que mais precisam e as entidades que melhor prestam serviços para a comunidade de Faroupilha. Entre os compromissos da tarde desta terça-feira, também há visita à escola de música DM aqui do nosso município, o Coral Infanto Juvenil Talentos. Te chama a atenção, te emocionou as músicas que eles apresentaram? Com certeza. A gente tem andado por esse distrito, 4.700, que não é pequeno, é muito grande, é 30 e poucas cidades, 55 clubes, e a gente tem visto muitos talentos, mas aqui a gente viu coisas assim bem interessantes e a gente tem certeza de que investindo na música, investindo na cultura, investindo nas crianças, o resultado com certeza é muito satisfatório. Eu acho assim que nós temos que continuar fazendo esse trabalho e agradecer principalmente as entidades e as empresas que são parceiras desse projeto e principalmente os profissionais e voluntários que trabalham nessas entidades. Até porque as crianças serão o futuro do país, né? Com certeza. Além do futuro, elas nos inspiram para que a gente possa ter novas ideias, trazê-las para que elas ajudem a dar exemplos também para as outras crianças. Porque além do exemplo que a gente gostaria que fosse sempre o bom exemplo, no caso, seja divulgado e seja apresentado, é que elas tragam as outras crianças que precisam desse mesmo tratamento, essa mesma cultura, essa mesma música. Até porque está no próprio DNA do Rotary, poder ajudar, dar de si, sem pensar em si, esse é o grande lema? Isso, é o grande lema e ainda se completa com muito mais, se beneficia quem melhor serve. Então a gente quando trabalha sem esperar nada em retorno, a gente tem uma satisfação muito grande e esse retorno a gente sabe que um dia, se não vem para nós, vem para quem a gente ajuda. Nesse momento nós conversamos aqui com a Ana Zilda Teodoro, do Rotary Cubre Farroupilha Centro, está também o José Carlos Trujillo, a Débora Marcon e a Loerci... 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 Loerci Foresce. Foresce, também com a gente aqui na TV Cidade. Fiz esse momento especial à visita do governador do Rotary Distrito 470, aqui no município de Farroupilha, e a Escola de Música DM, aqui o Coral Infanto Juvenil Talentos, fazendo uma belíssima apresentação. Débora, inicio com você, embora você é um pouco tímida com as câmeras também, mas essa garotada aqui, vale a pena ouvi-los, né Débora? Vale. Eles expressam muito amor, né? Então é o que resume o coral, é muito amor. E a impressão do momento em que eles cantaram a música Aleluia, a gente percebe que é a música preferida deles, né? É a preferida, esse ano foi a preferida, realmente. Pela letra, pela melodia, a música chama, né? Eles cantam em forma de agradecimento, eu acho que é isso. A música traduz o que eles têm no coração, então ela traz a verdade. Por isso que eles cantam e adoram cantar esta canção. Ana Zilda Teodoro, emociona ver essas crianças aqui, elas serão o futuro do Brasil. Com certeza. E eu quero parabenizar a Dedé, a Débora, né? Que tem trazido esse trabalho, junto a nós, rotarianos, que também estamos presentes nesse coral. E quero dizer, a Preta também, deixa eu chamar ela assim, porque eu sempre me confundo com o nome também, dizer que assim, ó, é muito importante cantar. Quem canta, gente, transmite muita paz, muita alegria. A gente, muitas vezes, está com aquela coisa aqui, assim, dentro, né? Canta uma música que nem aleluia, foi-se, né? A gente fica feliz, fica contente. Muitos de vocês carinhas novas, carinhas bonitas, mas que eu conheci as mães de vocês, do tamanho de vocês, e agora estou vendo vocês aqui. É uma alegria muito grande. Continue trabalhando, continue aprendendo nesse coral, porque quem canta, gente, seus males espantam. É por isso que a gente vive feliz e contente, né? É isso? É, né? Parabéns para vocês, vocês são muito simpáticos e queridos, tá? Com certeza, obrigado. O José Carlos Trujillo, também do Rotary, Clube Farroupilha Centro. O Rotary também apoiando esses projetos aqui. Isso é o comprometimento com a comunidade, né? Olha, eu diria que primeiro nós temos que parabenizar a iniciativa da Tramontina, que viabiliza essa situação fantástica. Nós, do Rotary, como voluntariado e trabalhando em prol, digamos assim, dessas ações que visam, enfim, o fortalecimento e o futuro que nós estamos vendo aí, eles pensam, digamos assim, que eles estão sendo servidos, mas, na realidade, quem presenciou isso aqui, quem vive esse momento aqui, é que sai realmente abastecido e fortalecido para, oxalá, isso se multiplique. Que estamos realmente enaltecidos, digamos assim, com o que nós presenciamos e com o que essa criançada nos dá em troca. Fantástico. Com certeza. Lourice, por gentileza, um pouquinho mais para cá também, esse momento especial com essa garotada aqui é um momento de revigorar forças. Olha, já há 14 anos que eu estou com eles no coral e cada ano que passa revigora mais ainda, né? Porque eles são os anjos e passam para a gente toda essa energia boa, eles chegam aqui, é só amor, é só alegria, tanto a gente para eles como eles para a gente, né? Então, é cada vez mais, nesses 14 anos foram tantas crianças que passaram aqui por nós, né? E todo ano saem e entram as crianças, né? E cada vez a gente consegue administrar melhor, não é, Débora? E com certeza a Tramontina também apoiando muito um projeto desta magnitude também, porque essa criançada está aqui, está comprometida com algo, com valores, né? É, isso aí. Graças à Tramontina, à DM, que essa escola é muito comprometida com essas crianças e eles dão a vida por essa criança. Então, a DM, a Tramontina, a Prefeitura, todos, o Rotary, é muito importante para essas crianças, né? Débora, é realmente para você da DM Escola de Música, o projeto Coral Infanto Juvenil Talento, você é a menina dos teus olhos? É, não só da DM, é da minha vida particular. São meus filhos. São teus filhos, isso te emociona também, porque tu convives com ele muito tempo, muito tempo, muitos dias, e isso faz parte da tua família. Faz, faz. E já passaram, a Preta falou, em média já umas 900 crianças, e a gente não esquece do rosto de nenhum deles, de nenhum, de nenhum, né? É tão bom, é tão bom, porque, como eu disse lá no início, é tudo envolto de amor. E realmente é a minha menina dos olhos. Com certeza. Obrigado, Trujillo. Obrigado, Luerci Flores. Obrigado, a Débora. Obrigado, Ana Zilda. Teodoro, está aí um belíssimo projeto. E olha, onde há amor, o amor é capaz de semear esperança, de semear o bem, de semear a fraternidade. Tudo começa pelo amor. Que belíssimo projeto. Parabéns. Aqui na TV Cidade, nós tivemos a alegria de mostrar um pouquinho, só um pouquinho, do que é realmente esse projeto que existe em parceria com a DM, com a Tramontina, enfim, com o apoio dos rótares da nossa cidade, onde há o apoio, onde a União tem resultado. e o apoio dos rótares da nossa cidade, 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 O que é isso?